Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos Então se aceitará em seu trono glorioso Todos os povos da terra serão reunidos diante dele E ele separará uns dos outros Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda Então o Rei dirá os que estiverem à sua direita Vinte benditos de meu Pai Receber como herança o reino que meu Pai vos preparou Desde a criação do mundo Pois eu estava com fome e me deste de comer Eu estava com sede e me deste de beber Eu era estrangeiro e me recebestes em casa Eu estava com sede e me vestiges Eu estava doente e cuidastes de mim Eu estava na prisão e fostes me visitar Então os justos lhe perguntarão Senhor Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer Com sede e te demos de beber Quando foi que te demos de comer Quando foi que te vimos com fome e te recebemos em casa E sem roupa e sem roupa e sem roupa e te vestimos Quando foi que te vimos doente ou preso E fomos te visitar Então o Rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos Foi a mim que o fizestes Depois o Rei dirá aos que estiverem a sua esquerda Afastai-nos de mim malditos Ide para o fogo eterno Preparado para o diabo e para os seus anjos Pois eu estava com fome e me deste de beber Eu estava com sede e não me deste de beber Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa Eu estava nu e não me vestistes Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar E responderão também eles Senhor, quanto foi que te vimos com fome ou com sede Como estrangeiro ou doente ou preso E não te servimos Então o Rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos Foi a mim que não o fizestes Portanto Estes irão para o castigo eterno Enquanto os justos irão para a vida eterna Palavra da salvação Palavra da salvação Obrigado.